O Eduardo, uma vez contou a história lá de Caldas Novas, que ele foi levado pra delegacia E alguém ligou, você precisa saber disso, e você vai fazer um recorte O presidente era deputado Uma coisa é se acreditar em narrativa fraudulenta, agora escuta a verdade O delegado ligou atrás do deputado, o deputado falou, ele errou? Errou? Pode ficar aí, conta aí Ele foi detido, Caldas Novas Calda Cal, uma festa Foi na época de carnaval Ele tinha pegado o couro na rua e estava buzinando, fazendo barulho Ele foi detido, e na delegacia tomaram conhecimento que era filho do deputado federal Eu fui contactado e perguntei se era verdade aquilo Era Então eu falei, deixa aí descansar mais um tempo aí no xadrez E depois a gente vê como é que fica E ele ficou o tempo normal detido Então não adiantou ligar pro papai que se deu mal Ele já conhecia o papai dele, mas tudo bem Ele era garoto, mas tinha 18 anos de idade Mas não justifica aquele tipo de procedimento Tinha muita gente, mesmo que era naval, que tá dormindo No dia seguinte, vai acordar de madrugada, vai pra padaria Vai trabalhar Ele aprendeu rapidamente E é um bom garoto hoje em dia E é um bom garoto hoje em dia